Eu quero amar, amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui e além, amar este e aquele e o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, é indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, é para cantar. E se um dia ele ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal